Vamos lá. Eu pegava, não sabia, o pessoal preparava a galinha e jogava o sangue com vinagre dentro. Não sei se alguém comeu aqui. Já comeram, né? A irmã comeu, né? Jogava o sangue com vinagre dentro e ficava gostoso. Comi desde criança. Quando eu fiquei sabendo que não podia, irmão, eu não comi mais. Eu não comi mais. Porque a Bíblia diz que não pode comer o sangue do animal. Então, em respeito à palavra de Deus, eu não comi. Próximo. Dezessete. Se um dia você comeu chouriço e frango a molho pardo, não coma mais. Aqui, né? Aqui, repetindo. Se um dia você comeu chouriço ou frango a molho pardo, não coma mais. Né, irmãos? Por quê? Porque a Bíblia fala que é pecado comer essas coisas. Isso aí, a Bíblia condena nessa parte. Porque sangue é vida. Né? Sangue é vida. Próximo. Dezoito. Não coce o local onde você levou ferrada de inseto para não inflamar. Repetindo, irmão. Muitas vezes a pessoa está cansada de fazer isso. Repetindo, ó. Não coce o local onde você levou ferrada de inseto para não inflamar. A pessoa leva uma ferrada de inseto, de um mosquitinho da dengue, ou pernilongo, ou qualquer inseto. Primeira coisa, a pessoa já quer coçar. Não pode. Não pode coçar. Vai lá, passa alguma pomadinha, passa algum negócio. Né? Resista firme. Né? Ainda mais os olhos. É coceira no olho. Às vezes não é nem ferrada. É mais aquela coceirinha no olho também, ó. A pessoa vai lá e frama o olho também. Já saiu aqui nos mistérios. Mais de fraqueza e infecciona também. Infecciona. O olho fica inchado e começa a dar água. A pessoa não pode pôr a mão no olho. Por mais que dá vontade de coçar, assim, aguenta. Aguenta firme. Estava coçando muito, aguenta. Joga uma água, uma água limpa. Né? Uma água limpa. Não precisa tomar essas águas de corda. Uma água fervida, então uma água boricada, sei lá. Tem umas águas próprias para isso, né? Vende, né? Na farmácia, baratinho, né? Uma água para lavar. Próximo. Dezenove. Se vocês estão orando para chover, as suas preces serão respondidas. Enchendo pelo menos o negócio da água lá que está precisando, a gente já está satisfeito. Né, irmãos? Pelo menos encher lá os negócios que está sumindo a água, né? Que já terminou o nível do morto lá, já estão usando segunda. Né? E está um falatório aí que tem água até para março de 2015. Mas se o ano já está acabando, né? Vamos sair que nem os índios aí. Não vamos dançar na chuva, mas vamos dançar no Senhor. Dança pentecostal para chover. Né, irmãos? Mas não para não agar ninguém, mas para encher lá os canais que precisa. Próximo. Gente. Não reclame pela exigência do DETRAN. É para a nossa própria segurança. Repetindo, ó. Não reclame pela exigência do DETRAN. É para a nossa própria segurança. Então, a pessoa reclama, mas DETRAN está exigindo isso, DETRAN, não sei o quê. Né? Está DETRAN, mas às vezes eles fazem para a própria segurança da pessoa. Porque agora, irmãos, as placas têm que ser trocadas. As placas do carro. Ah, mas a pessoa fala assim, ah, minha praca está boa, está em dia, não sei o quê, mas agora tem que trocar. Tem uma praca que estão usando agora que ela enxerga à noite. À noite ela fica reluzente. É uma praca que estão usando, uma praca mais ou menos, não sei bem o nome dela, mas está usando. Porque vai enxergar, quem tem veículo, uma hora ou outra, pode se preparar ali, preparar ali uma sem pratinha já de reservada para trocar a praca, quem tem veículo. Não sei se moto está pedindo também, mas provavelmente sim, né? Mas como moto é mais em conta, não deve ser tudo isso. Próximo. 21. Evite gastar à toa. Acerte as suas contas e gaste somente no que for necessário. Olha que saiu. Repetindo, ó. Evite gastar à toa. Acerte as suas contas e gaste somente no que for necessário. Não tem pessoa que não pode pôr a mão no dinheiro. Tem pessoa que recebe, irmãos. Tem pessoas, muitos por aí, irmãos. Eu creio que a maioria, viu? Recebe o dinheiro. Viu isso? Viu aquilo? Eu vou comprar. Vou comprar. Vou comprar. E gaste o dinheiro naquilo que não é pão. E faz isso e aquilo, irmãos. É aquela, né? Compra. Não vê, não pesquisa o preço para ver se tem mais barato, mais em conta, seja o que for. Porque tem as coisas mais em conta. Né, irmãos? Tem as coisas mais em conta. Não pesquisa, vai comprando no primeiro lugar que vai. Então, a pessoa evita gastar, irmãos. Comprou o que é necessário. O que é necessário tem que trazer mesmo, né? Acerte as contas, os necessários e evita a carestia. Próximo. 22. Você que andou pensando eu nunca tenho sorte, você terá uma surpresa. Glória a Deus. Ó, as irmãs ali. Viu, irmãos? Aí, o quê? Ó, glória. Viu? Repetindo, ó. Você que andou pensando eu nunca tenho sorte, você terá uma surpresa. É, irmãos. Você fica pensando ah, não tenho sorte nessa vida, não tenho sorte do chefe. Está vindo uma surpresa aí. Aguarda. Opa, aguarda. O que tem reservado algo. Não é à toa que vocês estão buscando no Senhor, não. Amém? Glória a Deus. Próximo. 23. Se você não nasceu virado para a lua, a partir de hoje a lua vai virar para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Repetindo, ó. Se você não nasceu virado para a lua a partir de hoje a lua vai virar para você. Né, irmãos? É pessoa que acha que pensa que não tem sorte que isso e aquilo. Né, se o fulano tem sorte para que nasceu virado para a lua, fulano, ciclano mas nunca ela acha que é com ela. Pode acreditar que a lua está virando nesse momento para nós. Oh, glória. A sorte mudou. Próximo. 24. Devemos tratar bem e ter paciência com a nossa família. Repetindo, ó. Devemos tratar bem e ter paciência com a nossa família. Né, irmãos? Nossa família, né? Uma pessoa que está ali não somente a nossa família que é a pessoa que está mais próxima de nós está sempre junto conosco também tem até a família tem a família a família de laços sanguíneo do laços parentesco e ter a família do Senhor também. É, né? Bem dizer, é uma família é a família que vai morar no céu. Né, irmãos? Então, tudo faz parte da família. Então, aqui, ó devemos tratar bem e ter paciência com a nossa família tanto a família nossa em si e a família da fé. Próximo. 25. A nossa família não surgiu por acaso foi Deus que uniu Bem, repetindo a nossa família não surgiu por acaso foi Deus que uniu Tudo que acontece nessa vida tudo que acontece é tudo permissão de Deus, viu, irmãos? Não foi por acaso que eu encontrou que você encontrou que é isso e aquilo nada é por acaso tudo foi uma permissão do Senhor. Próximo. Pode ter certeza se você não está satisfeito com o seu trabalho Deus te socorre Repetindo Pode ter certeza se você não está satisfeito com o seu trabalho Deus te socorre Isso é pra ter certeza, irmão. Seja o trabalho esse de carteira assinada seja o trabalho esse próprio seja o trabalho esse na sua casa que é um trabalho da dona de casa é um trabalho que está dentro de casa batalhando o dia inteiro é um trabalho né, irmão? Você está dentro de casa tem pessoas que pensam ah, você não trabalha não faz nada porque não faz o quê? Vai estar no trabalho de casa pra ver, irmão? De quanto mais faz mais acha coisa pra fazer né, irmão? Vale de casa seja o trabalho que você estiver fazendo, irmão, né? próximo 27 Vamos lá Se você procurar andar certo com todos com todas as coisas andar certo com todas as coisas você não vai ter o que temer Repetindo Se você procurar andar certo com todas as coisas você não vai ter o que temer Se você procurar andar certo com tudo, irmão Se você procurar andar certo vai ter que temer o quê? Está certo na sua casa está certo na sua amizade está certo com algo particular está certo tudo com o telécio está certo temer o quê? Está certo que não deve não teme né que faz próximo 28 Se você não se você não chega a amar a sua sogra de paixão tenha respeito ela é sua família repetindo as irmãs já olharam uma pra outra ali, né? repetindo se você não não chega a amar a sua sogra de paixão tenha respeito ela é sua família quer dizer, irmão por mais que você não fala opa, como eu amo a minha sogra e vai lá abraça e aperta como eu amo essa sogra você mostra legal ali então pelo menos respeita a sogra né, irmão a sogra só que é por causa do seu do filho, né porque é filho então se tiver por perto vai falar mesmo então é bom ter paciência, né? ter paciência próximo 29 geralmente quem gosta de filmes de terror são pessoas que querem se sentir que o seu passado não foi tão cruel depois vou explicar repetindo geralmente quem gosta de filme de terror são pessoas que querem se sentir que o seu passado não foi tão cruel porque vendo aquela cena terrível olha ali e pensa que o meu passado pelo menos eu tenho algo para falar que o passado não foi tão pior que o filme de terror amenizar o coração opa né pra sentir um pouco realizada ali porque opa até que a minha vida não foi tão ruim próximo 30 procure deixar o seu prato mais colorido coloque legumes no feijão ou no arroz vou repetir procure deixar o seu prato mais colorido coloque legumes no feijão ou no arroz né mas isso é bom para a saúde tem pessoas aquele prato todo dia aquele prato acinzentado não é que acinzentado aquele prato branco e marrom que é o que? arroz e feijão e o mamão acompanhamento né arroz e feijão é acompanhamento né tem pessoas que come até o arroz e feijão e a salsicha e o ovo quando é salsicha é o ovo né ou as vezes é uma salada sei lá então não custa nem que seja um pouquinho tem nas promoções ali aquela ali ah vai perder se eu comprar um pouquinho indicada nas promoções dos legumes verduras você congela tudo rala um pouquinho deixa um pouquinho põe deixa coloridinho além de um prato bonito até de se quiser dar uma foto é bom para a saúde a saúde agradece próximo se as provas estão demais não peça para sair da igreja porque o inimigo não pede para entrar ele entra repetindo olha só é forte se as provas estão demais não peça para sair da igreja porque o inimigo não pede para entrar ele entra olha olha aqui isso é uma letra a pessoa que está fazendo prova vai sair da igreja prova está grande não está resolvendo porque isso por isso aqui não olha mas está dentro da casa está fazendo prova está dentro da igreja imagine fora porque dentro da casa do senhor se tem prova sim mas tem vitória lá fora é luta e derrota porque a pessoa está afastada de Deus nunca pensa se afastada da igreja por nada desse mundo porque o inimigo ele não pede para entrar ele entra já saiu aqui claro próximo